Recentemente surgiu um boato na internet de que Lucas Lucco e Luan Santana estavam tendo um caso. E que o romance havia durado 4 anos e só terminou para que Lucas pudesse alavancar a sua carreira. Pois é, essa é a realidade de muitos homens no Brasil. Ter que mentir que namora uma mulher para manter as aparências. Ainda mais quando é um cara famoso. Quer dizer então que se ele se assumir gay, você vai deixar de gostar das músicas deles? Onde há fumaça, há fogo. A não ser que o bombeiro apague o incêndio. Em resposta, Lucas, em uma de suas lives, confirmou que não gosta de homens. Mas que se ele gostasse e estivesse namorando Luan Santana, todos saberiam. E ainda completou na live. Imagina, eu, se estivesse namorando Luan Santana, eu contaria para todo mundo. Ainda mais o Luan. Lindo daquele jeito. Meus amores, eu sinceramente acho os dois um casal perfeito. O único problema é que muitas vezes, muitos artistas não se revelam com medo da crítica da mídia. E também devido ao público feminino que, com certeza, deixariam de segui-los. Essa é a grande realidade. O medo da rejeição do público. Uma coisa eu digo, não é fácil se assumir. E aí E aí E aí E aí Obrigado.